E agora vamos para a homenagem dos jogadores para o técnico do Vasco, Ricardo Gomes. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Muito bem, portanto, a oração do Pai Nosso, uma oração ecumênica, reunindo várias religiões, várias crenças, nesse pensamento positivo para o técnico Ricardo Gomes. Bora para o Alexandro, deixou passar, Eder Luiz dominou, bateu na trave! Jogada inteligente do Alexandro, sentiu a presença do Eder Luiz, veja de novo. Deixou a bola passar, o Eder dominou, bateu de esquerda, ela tocou na trave e foi para fora. Ganhou de novo o Alain para o Vasco, o Eder Luiz, levou na linha de fundo, cruzamento, Alexandro de cabeça, o Diego defendeu! Olha que defesa fantástica do Diego! Ah, queima a roupa, a mão troca do Diego jogando para o alto. E pelo lado direito, passe comprido para o Eder Luiz, ele girou o cima do Vasco. Eder Luiz entrou na área, cortou para o meio, o Eder Luiz vem, golaço, defendeu, largou o Alexandro! A bola não entra, tira a defesa! Incrível como essa bola não entrou na jogada sensacional do Eder Luiz! Vamos dar uma olhada naquele lance? Incrível em Noronha, como essa bola não entrou, ia ser um golaço do Eder, mas a pergunta é, ele quis enfeitar no final da história? Não, ele não jogou objetivamente, ele fica muito bloqueado, olha só! Quando ele vê um espaço, ele bate, aí o goleiro pula e defende. E depois o Alexandro, hein? Aí, esse sim! Eder Luiz levantou o Alexandro, a bola sobra para o Diego! Último toque do Heleno, é escanteio para a equipe do Vasco! O Vasco já perdeu muitas oportunidades nesse primeiro tempo. No barato do barato, aí cinco oportunidades, sempre que duas delas na pequena área. Isso tem um preço. Aí o lance, não foi nada no Diego, né? O Diego se jogou para tentar chegar na bola. Pode pintar o cruzamento. Ainda o Eder, vai para cima. Conseguiu o drible no Oswaldo. O Eder Luiz, mais um drible. O Eder tocou na pequena área e o toque para o gol! Gol! O Elton do Vasco! Numa brilhante jogada do Eder Luiz pelo lado direito. E o Eder conseguiu tocar o Elton. Desviou na primeira trave, enganando o Diego. Veja de novo, olha o Eder Luiz. Se livrou do primeiro, se livrou do segundo e o Elton jogou a bola para a rede. Um para o Vasco! Zero Ceará, Sérgio Noronha. Olha, acho que 90% do gol do Eder Luiz. A consciência dele de chegar na linha de fundo, como ele chegou, dar dois dribles que ele deu, foram sensacionais. A jogada foi sensacional, a melhor coisa do jogo até. Contra-ataque no 3 contra 3. O Eder pediu. A bola vem do outro lado. Vem o Vasco, pintou o gol. Márcio Careca, é de Luiz! Gol! Do Vasco! Num contra-ataque puxado pelo Diego. Ele entregou para o Márcio Careca. E viu o Eder Luiz fechando pelo meio, que empurrou para o gol. Aumenta o Vasco. Dois para o Vasco. Zero Ceará contra-ataque fatal do Vasco, Noronha. Exatamente. Como eu disse, o time do Ceará foi todo para cima. E cria espaço, evidentemente. O Ceará tinha que correr esse risco, tinha que tentar empatar o jogo. E o Vasco tem aí o Eder Luiz, tem o Elton. Então, são jogadores muito rápidos. Num contra-ataque como esse, em que havia duas opções de passe, na direita e na esquerda. Acabou para o Eder Luiz fazer. 2x0 o Vasco. Olha o Fernando Praia. Fazendo bobagem. O time do Ceará chegando. Fazendo bobagem. Gol! Washington do Ceará. Para a alegria do torcedor do Vozão. Falha da defesa do Vasco. Fernando Praes quis driblar na área, perdeu para o Oswaldo. E o Washington jogou para a rede. Dois para o Vasco. Um para o Ceará, que está no jogo ainda. Vem com o Alain. Se manda o Vasco. Olha que jogada do Alain dentro da área. Alain preferiu segurar. Fez o passe mais atrás. Felipe Bastos. O desvio do Elton. Gol! Do Vasco! Elton de novo. A jogada pela direita do Alain. E depois do passe consciente do Felipe Bastos. O Elton desviou matando o Diego. É o terceiro do Vasco. Três para o Vasco. Um para o Ceará. Elton de novo. Sérgio Noronha. Olha, foi sobre encomenda. Tem o Vasco. Cruzamento para o Bernardo. Não valeu. E eu estou com a impressão de que o assistente acertou nesse lance. Pegando o impedimento do Bernardo. Estava adiantado, né? O Bernardo acertou o assistente. É, eu estou com sunies. O que é bom? O Delíio. Ei! 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 A CIDADE NO BRASIL